Olá, amigos do xadrez, continuando aqui no torneio de Bled 1961, um torneio sensacional. Na tabela aí vocês podem ver a quantidade de grandes jogadores, um torneio bem forte, vencido pelo Mikhail Tal com o Bob Fisch em segundo. O Bob venceu o Tal, foi a única derrota do Tal, mas o Tal teve uma impressionante performance de 11 vitórias e mesmo assim conseguiu ser campeão mesmo com essa derrota, eu digo. O Tal lá na Iugoslávia, quando estava um monte de fã pedindo autógrafo, ele assinou o nome do Bob Fischer. Perto do Bob, aí perguntaram para ele, por que você assinou o nome do Bob Fischer? Ele falou, joga aí tantas vezes dele que eu tenho direito de assinar o nome desse pobre rapaz. Mas, aí veio uma partida, o Fischer com sangue nos olhos aí, espetacular a partida. Começou com E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, uma defesa siciliana. D4, você toma D4, cavalo toma D4, E6, cavalo C3. O Fischer fala que o Tal estava sem nenhuma dúvida esperando o cavalo B5 aqui, que era o que ele jogava. Aí jogou cavalo C3, dama C7, G3, cavalo F6, o Tal dá uma errada aqui feia. O Tal fala que iria jogar aqui A6, e já tinha até escrito na planilha dele A6, ele conta esse caso no livro dele, na biografia dele, ao ataque. Mas, aí ele confundiu a ordem aqui, e jogou cavalo F6. E do jeito bem gozador dele, ele fala que uma vez por ano, ele faz um lance desse tipo aí, inverte uma ordem. O Fischer fala que ele não sabe se o Tal fez isso sem querer, não. Pô, as dúvidas. Mas o fato é que depois de cavalo B5, dama B8, bispo F4, cavalo E5, aqui, a posição já está bem difícil, talvez o menor mal aí seja E5 mesmo, peão E5, não. Mas cavalo E5. Talvez não, né? Um pouquinho melhor é E5, que leva bispo G5, A6, bispo toma F6. Se tomar o bispo aqui, o branco vai ficar com essa casa D5, né? Então joga assim. A toma B5, bispo G5, uma claríssima vantagem das brancas aí. Mas ainda tem jogo, né? O Kasparov põe dúvida aí se essa vantagem é tão grande assim. Mas o Tal mandou o cavalo E5, né? Então ele errou com o cavalo F6 e com o cavalo E5 na abertura. O Fischer bispo E2. Talvez o Tal tenha subestimado esse lance modesto aí. Bispo C5. O Tal realmente estava num modo diferente desse jogo aí, né? Mais um lance estranho. Porque vem bispo toma cavalo, dama toma, F4, dama B8 e E5. Ele permitiu que isso aí ocorresse. A6, E toma F6, A toma B5, F toma G7. Torre G8. Posição do Bob aí é espetacular, né? O Tal tá todo amarrado, as peças todas descoordenadas. Ele não vai conseguir ligar as duas nunca, né? Aí vem cavalo E4, bispo E7 e dama D4. Muito bem pro Bob, né? Torre A4. Cavalo F6, cheque. Bispo toma F6, dama toma F6. Sem comentários, o Bob tá completamente ganhando. Dama C7. Rocão. Torre toma A2. rei B1. Não é perigoso essa torre aí que não tem ninguém pra ajudar, né? Torre A6. Bispo toma B5. O Fischer falou que estava tão ligado na ideia de ganhar material. E foi direto lá no bispo toma B5. Mas ele tinha bispo H5, que já ganhava de uma vez. Por exemplo, D6. Se jogar D5, leva a torre e toma D5. Seguido de torre A1, cheque. Ele jogou D6. Torre de H é 1. Jogaria nessa linha. Dama E7. Dama H6. Rei D7. Dama toma H7. Contra qualquer coisa. Dama toma H7. E ganhou, né? Mas o Fischer tomou o material que também ganha. Torre B6. Bispo D3. E5. F toma E5. Aqui o Tau fez um descoberto em cima da dama, né? Mas o Fischer joga tranquilamente F toma E5. Torre toma a dama de F6. E toma F6. E não é bem um sacrifício, não. Porque ele está jogando bispo toma H7, recuperando a dama. Então, dama C5. Bispo toma H7. Dama G5. Bispo toma G8. Dama toma F6. Torre de H é 1. Dama toma G7. Bispo toma F7. Cheque. Rei D8. O Tau evitou a promoção. Mas ficaram duas torres pela dama. Mais dois peões de vantagem. Mas o pior é o rei. Preto extremamente mal colocado. Sem onde esconder no tabuleiro. Seguiu bispo F6. Dama H6. Bispo toma D7. O Bob Fisch inspirado a decidir. Bispo toma. Torre F7. Vai recuperar o material. Dama H2. Torre toma D7. Cheque. Torre de D toma D7. Rei A8. Torre de D é 7. Rei D8. Torre D7. Cheque. Rei C8. Torre C7. Cheque. Rei D8. Torre de F. D7. Cheque. Rei A8. Torre D1. Não dá nem uma chance aqui para o tal. Não quis nem tomar o peão. B5. Torre B7. Dama H5. G4. Se a dama tomar G4. Segue. Torre H1. Aí. Dama H3. G5. Dama F3. Torre A1. Cheque. Rei F8. Torre B5. Duas torres. E três peões. Está perdidinho o tal. Rei G7. Torre B6. Dama G3. Torre D1. Dama C7. Torre de D. D6. Dama C8. D3. Rei H7. Torre A6. O tal abandonador aí tem muitas formas de ganhar. Não. Ficha está ameaçando entrar na sétima. Pode amassar os peões e etc. Primeiro uma partida bem interessante. Tudo bem que o tal errou aí feio. Mas foi a primeira vitória do Bob sobre o tal. Muito obrigado por assistir pessoal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.